Arte Pública, Fotografias e Maquetes é a exposição do Mestre da Escultura Portuguesa, José de Guimarães, inaugurada na passada segunda-feira, dia 9 de junho. Cor, forma e contemporaneidade são as características das cerca de 40 peças de arte pública em mostra na Assembleia Penafidelense. É uma exposição que reúne um conjunto muito vasto de obras do Mestre José de Guimarães. É uma exposição que acabou de chegar da China, onde esteve patente. De resto, o Mestre José de Guimarães tem muitas das suas obras em cidades do Oriente. É muito apreciado no Japão e na China, onde tem feito inúmeros trabalhos e onde tem muitas das suas obras em praças de muitas cidades no Oriente. É mais conhecida, se calhar, nesta altura ainda no Oriente e em outros pontos do globo do que propriamente cá em Portugal, embora mesmo cá este artista seja já muito reconhecido. Um conjunto de fotografias e maquetes em madeira que antecipam o que poderá ser visto em Penafiel a partir do próximo dia, 21 de junho. Esta exposição pretende dar já uma primeira amostra daquilo que aqui vamos ter em breve, no próximo dia 21 de junho, quando inaugurarmos a peça artística deste Mestre, a Bicha Ser, que tem inspiração aqui nas nossas festividades do Corpo de Deus, mas que, sobretudo, pretende ser um marco de arte pública aqui na nossa cidade. Uma peça que, sendo da autoria de um artista plástico tão conceituado, trará, diz Antonino Sousa, prestígio à cidade. Estou certo que ela é que vai ser um motivo de grande orgulho para Penafiel e para os Penafidelenses. Temos muita expectativa de que, com esta peça, uma peça que vai, de facto, prestigiar aqui a nossa cidade, vai também dar um contributo para tornar a nossa cidade ainda mais apelativa, mais visitada e mais determinada em atingir este objetivo de ser uma cidade de referência no contexto do turismo do Douro e do interior do distrito. A mostra estará patente e disponível para visitação na Assembleia Penafidelense até dia 31 de agosto.